Olá, acompanhe no próximo Em Discussão os debates realizados no Senado sobre o acordo ortográfico da língua portuguesa. Se a ortografia de uma língua tivesse de ser fiel à fonética ou à sua fonêmica para facilitar a alfabetização, nenhuma criança se alfabetizaria. Por que pé de meia assim e pé de moleque não? Se escreve a palavra estado com inicial maiúscula ou minúscula, como é que se faz? Como é que se grafa? Muitas das vozes de resistência apresentam razões destituídas de qualquer fundamentação real. O que muda definitivamente na nossa escrita a partir de 2016? As dúvidas que ainda persistem. Audiência pública realizada pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Em Discussão, neste sábado, 11h30 da noite, aqui na TV Senado.